O que é isso? É bom? Vamos ficar com a mão. Vamos ficar com a mão. Você é uma mágica. Você é uma mágica. Você é uma mágica. Você é uma estada. Falei, vamos lá? Estou com o seu amor. Você é um caminho para o seu mar. Falei, vamos lá. Falei, vamos lá. Tchau, tchau. Os mestres são estão caminhões, não é o meu coração. Vamos! Você está sem lutar! A melhor que est devotion para isso. Você vai estar bem na torre? Ovo é Topça, ovo é Topça, ovo é dois, Vocês podem vir aqui 2 maquinas. São como a cabeça, a lóbulha, a beca, a beca, a beca. Vocês estão assistindo. Você está agora com a atenção. A gente tem três vezes que se sentou lá atrás. Oatop-te. 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 A primeira láca. Se dá 3 lá. 2, 2, 2, 2. Oatop-te, oatop-te. 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 A galera. Oatop-te. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tadam! Tadam! Uh oh! Aplausos! Tadam! Uto! Aplausos! 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 Olha! Olha! Olha, Quando você faz uma arranca passada? É fechoso! Vai agora só fechando! Aowiola! Eu娘! A boca This себе! A impressão! não, não Casio, você ainda joga as cartas? Aaaaayayay! Você já viu cartas! O promessor? O piloto? A'sa? O麗 que você fala? A rebelião? A rebelião? A rebelião? O idiota é isso! É assim... O idiota é assim... Tchau, tchau.